Fala com a gente, Carol. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio fazer uma análise da fase atual do Twice. Afinal de contas, por que essa fase atual do Twice tá incomodando tanta gente? Elas mudaram a sonoridade delas? A música tá ruim demais? Twice está flopando? Por que será que tá todo mundo falando do Twice o tempo todo? O que aconteceu com o Girl Group, que era the nation's peak, o maior da nação, e hoje tá, tipo assim, pra muita gente? Gente, ah, elas tão tão acabadas, elas tão de casa de barril. O que rolou? Fica com a gente até o final, que essa análise é muito importante. Mas antes, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta que seu dedo não cai. É muito importante comentar, gente. Engaja o canal, faz ele ser mais recomendado pelo YouTube. Então ajuda a gente e vai seguir a gente nas redes sociais também. Instagram, TikTok, a gente é muito legal por lá. A gente precisa começar falando aqui que Twice é um dos maiores grupos do K-pop e é o grupo feminino com a maior quantidade de Perfect All Kills na história. O que é Perfect All Kills? Um Perfect All Kills é quando uma música de um grupo fica em primeiro lugar em todos os grandes charts da Coreia. E isso é muito difícil de acontecer, tá, gente? Não é fácil, não. Não adianta você tentar ficar, tipo assim, forçando flop em alguém porque ela não tem Perfect All Kills, porque, gente, de verdade, Perfect All Kills só tem IU. É muito difícil. É muito difícil. Um grupo seleto, pouquíssimos atos coreanos têm Perfect All Kills. Se vocês forem procurar, vocês vão ver uma lista pequena, não é grande. E a gente sabe que no início, o Twice teve um Perfect All Kills atrás do outro. Elas têm quatro packs. Elas têm por Cheer Up, TT, Knock Knock e Yes or Yes. E desde Yes or Yes que elas não ganharam mais nenhum outro pack, nenhum outro Perfect All Kills. E isso a galera vive tacando pra falar do Twice. Elas não têm mais Perfect All Kills. Elas não fazem mais o mesmo tipo de música. Porque eu acredito que depois de Yes or Yes que literalmente houve essa ruptura e a parte de Fence, a gente viu de verdade uma mudança no estilo do Twice, que foi feita de uma forma muito fluida, que foi feita de uma forma muito natural, que foi uma transição belíssima ao nosso verde fã, né? Que foi uma coisa muito orgânica e que agradou muito de nós. Mas tem pessoas até mesmo dentro do Fendo que, assim, né, criticam. Ah, eu não sei se eu gosto desse tipo de sonoridade. Mas fica aqui com a gente que a gente tem mais coisas a falar sobre tudo isso. Mas afinal, o Twice está flopando? Alcohol Free foi um flop? Então, gente, analisando a era de Alcohol Free, a gente consegue perceber que, mesmo elas não tendo um Perfect All Kills, elas estão extremamente estáveis no chart. E a gente sabe como a estabilidade na Coreia é uma coisa extremamente importante e é difícil de conseguir. Inclusive, a gente tem um vídeo explicando por que que Girl Groups tem dominado mais na Coreia no cenário musical atualmente. Então, dá uma conferida lá que lá a gente explica tudo sobre charts coreanos. Sim, se você quiser entender como é que funciona, por que que estabilidade é tão importante, a gente vai deixar o vídeo pra vocês conferirem. E a gente sabe que no K-pop, gente, tem música saindo toda hora. Tem comeback toda hora, tem debut toda hora. É um cenário musical muito ativo, né? Muito ativo, o tempo inteiro estão lançando músicas. Então, você conseguir manter a sua música ali no topo do chart, semana por semana, é uma coisa extremamente relevante e que tem que ser levada em consideração, sim. Pra um grupo de seis anos, tá? Onde a maldição dos sete anos no K-pop pra mulheres ainda é real. E internacionalmente também, Twice nunca esteve tão bem, gente. Elas continuam sendo o momento. Chartou na Billboard Global 200, que exclui a US Charts, na posição 22. E elas conseguiram o primeiro top test de chart e vendas no Billboard Hot 200, que é a tabela que monitora a venda de álbuns no país. Sendo elas o segundo grupo feminino a alcançar esse feito, e elas ficaram na posição 6, gente, com um mini álbum. Ou seja, gente... Ponto. E isso pra uma era que tá recebendo aí mixed reviews, né, gente? Isso é porque elas estão flopadas, hein? Isso é só flop? Eu queria. Eu também. Qualquer pessoa sonha com flop igual a Twice. E se elas não poderiam estar mais no topo, elas acabaram de lançar um comeback japonês chamado Perfect World. E essa música... Lenda. Perfeita, maravilhosa. Porque elas nunca erram, né, gente? Nem nas músicas coreanas, nem nas músicas japonesas. E essa música conseguiu mais de 10 milhões de visualizações muito rápido, quebrando o antigo recorde de música japonesa do Twice a conseguir 10 milhões de visualizações no YouTube, que era Breakthrough. E o interessante também é que elas chegaram a bater mais recorde com essa nova era japonesa. Essa se tornou a música japonesa mais rápida do Twice a atrapassar 1 milhão de streams no Spotify, que foram apenas 3 dias, pegando o lugar de cura-cura, que tinha batido essa marca em 4 dias. Além de ter debutado em 17º lugar no iTunes, Japan. E de novo aí, tá sendo muito aclamado. E outra coisa que vale ressaltar aqui, que eu gostaria de fazer uma ressalva pessoal. Vamos colocar aqui um tiquinho de Candy Pop. Olha a transição que elas fizeram de Candy Pop pra essa nova era. É a mesma transição que você vê de Like What pra Alcohol Free. Na carreira japonesa do Twice também, a gente vê um crescimento que é muito orgânico, que é muito diferente. Enquanto elas estão agora se experimentando com vários estilos, né, nessa coisa aí dos comebacks coreanos, no comeback japonês, que antes era bem marketeado pra músicas japonesas felizes, happy-go-lucky, bem o color pop, que só o Twice sabe fazer como ninguém. Hoje elas estão nesse conceito um pouco mais girl crush e marketeando isso muito bem pra um mercado japonês que talvez não é tão receptivo a esse som, mas porque o Twice tá fazendo, o Twice tá acontecendo. Essa música, mesmo ela não sendo o estilo principal que o Japão costuma gostar em girl groups, tá em primeiro lugar no Line Music Japan. Dominando também o Japão, né, gente? Sim, quem são as ondas do Japão? E por que o Twice? Eu sempre falo isso. Sim. E é muito importante lembrar também que isso tudo tá acontecendo depois do Twice passar pelos anos mais difíceis de suas carreiras. Se vocês não se lembram, há algum tempo atrás a Mina teve que ser afastada por causa de problemas de saúde, né, saúde mental e tudo mais. Esse ano a gente viu o afastamento da Jong-un, ou seja, tipo assim, entrava ano, saía ano, tinha uma membra a menos do Twice ali promovendo junto com as meninas, o que a gente sabe que é muito complicado, porque as membros que estão ali no comeback tendo que promover ativamente, elas têm que fazer um trabalho dobrado, dividir aquelas linhas pra todo mundo, remodular toda a coreografia. Então é um trabalho muito puxado fora, a pessoa também que tá afastada, que tá passando por um momento muito complicado. E a gente ainda teve em cima disso vários rumores e escândalos de namoro, que a gente sabe que a gente adora, mas a Coreia não é tão receptiva assim. A gente teve a de Hyo com o Daniel, a Momo com o Hitio, finalmente admitindo que eles estavam juntos há muito tempo. Ainda teve aí a suspeita de namoro com a Che também. As meninas estavam passando por problemas pessoais, né, nas suas carreiras enquanto figuras públicas. O Twice tá deslanchando, vivendo ótimos momentos enquanto grupo, mas tava muito complicado pra elas enquanto pessoas. E mesmo com isso tudo, elas vivendo esse tipo de número, gente, com as músicas delas. E esse tipo de performance com as músicas delas. Sim. Vocês têm noção de que nós tivemos dois escândalos de namoro, uma suspeita de namoro dentro do grupo, que a Coreia leva extremamente a sério, que nós tivemos integrantes de grupos a saírem de seus grupos por causa disso. E depois disso tudo, o Twice tá vivendo grandes anos, tendo alcançado todas as marcas com a Coral Free. Sem contar, gente, que uma coisa que a gente sempre fala, a gente já fez o Twice Week, nós temos a história toda do Twice aqui no canal, vai dar uma olhada se você quiser conhecer desde o pré-debuto até hoje, os dias de hoje. Mas, cara, o Twice tinha um momento, assim, na vida da terceira geração que elas eram o maior grupo dentro da Coreia, assim. Elas eram um dos poucos grupos da terceira geração femininos que têm grandes day songs, porque é difícil, geralmente, grupos masculinos têm história de levar mais day songs pra casa em premiações de final de ano. As meninas eram muito aclamadas, elas têm diversos virais na Coreia, a gente sabe, com a história de Brave Girls agora, o tanto que virais são importantes, então parecia que nada ia tirá-las do topo, mas elas faziam um tipo de som de color pop que agradava muito nacionalmente e internacionalmente. A gente sabia que elas eram grandes, porque, pô, é o Twice, se é capopeiro não tem como não conhecer, mas às vezes o que a gente pensava, gente, elas estão aquém de certos grupos aqui, elas não são o maior nome, em vista do grande nome que elas sempre foram na Coreia. E o Twice tá vendo seus maiores anos internacionalmente. A gente tem visto pessoas como Pabllo Vittar falar de Twice todo dia, impactando música de gente muito grande aqui fora. As meninas estão vivendo um momento na carreira delas que é muito especial, porque por muitos anos elas ouviram que o Twice nunca vai acontecer no Ocidente. Sendo que agora elas estão apresentando em TV shows americanos, elas estão charteando em vários charts internacionais e isso é muito importante, porque, cara, com essa transição que o Twice fez... Eu arrepio, gente. Eu arrepio falando. Pra galera entender que o K-pop não é só aquele encho que a gente conhece aqui, sabe? Tem muitos mais grupos. E o Twice agora é um dos grandes nomes representativos do K-pop aqui no Ocidente, sabe? Sim, porque elas conseguiram dominar a Coreia e fizeram uma transição perfeita pra fazer um som mais maduro, até pra acompanhar o crescimento delas como seres humanos, como pessoas. Você não pode esperar que meninas de 25 anos, em média, vão fazer o mesmo som do que quando elas tinham 18, gente. Não existe. E aí, com essa transição, elas, sem perder a identidade do Twice e a cara delas, estão conquistando o mundo inteiro. E isso é flopar pra você? Isso é. Porque isso não é flopar pra nós. Se você perguntar pra gente o Twice tá flopando, a nossa resposta é vai pesquisar! Será que se você tem cogitando que o Twice tá flopando, é porque tá faltando pesquisa. Você não conhece do K-pop. É a minha opinião. Falar que o Twice flopou é falar que você não conhece o K-pop. Espero que a gente tenha finalmente dado as respostas pra vocês. Por que que essa era tem incomodado tanto? Porque elas estão fazendo algo de diferente e mulheres são criticadas o tempo todo quando elas querem sair da caixinha. Elas têm que se reinventar 30 vezes mais do que atos masculinos. E o Twice já se reinventou 30 milhões de vezes, gente. Nos comebacks japoneses, ela tem uma psicografia extensa, vários b-sides. Você fica, gente, isso nem parece que é o Twice, aquele K-pop, mas elas fazem isso tão bem também. Vai dar uma pesquisada que as meninas são o momento e elas estão colhendo frutos de trabalho muito árduos e elas merecem cada coisa que elas têm conquistado nesses últimos anos. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que a gente falou aqui. Então é isso, gente. Um beijo. Anão!